Seu irmão tem namorada? Não? Sorte é sua, o meu tem. Tatiane, nome de chatinha, espaçosa pra caramba, dorme lá em casa um dia assim e o outro também, e reclama quando a gente faz barulho X das 10. Daí ela levanta de camisetão, parecendo um zumbi, e vai direto pra geladeira pra escolher o meu Danone. Só que o Danone, você sabe, o tchuchuco da mamãe. Deixa, filha, você vai acabar aborrecendo seu irmão. E eu não me aborreço.